Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Vinicius, especialista de vendas do meu celular.com e hoje eu tô aqui pra passar uma dica muito importante pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a como transferir fotos e vídeos de um iPhone para PC. Fala, Vinicius, mas é muito fácil, é meio complicadinho, tá? É uma coisa mais... tem que prestar atenção e tem muita gente que tem dúvida. Se você quer saber como é que faz, de um jeito mais prático, assiste esse vídeo até o final que eu vou dar todas as dicas pra você conseguir passar suas fotos e seus vídeos para o PC, tá bom? Primeira coisa que você tem que ter no instalar no seu PC é o iTunes, tá? Ele sim é compatível com o Windows, você consegue baixar o iTunes no Windows. Não vou ensinar você como é que faz pra você baixar o iTunes, então vai ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas isso aí você consegue ver no YouTube também, tem vídeos ensinando práticos, é fácil também, bem fácil. Então, primeiro passo, ter o iTunes no seu computador, no seu notebook. Segundo passo, cabinho, tá? Tem que ter o cabinho USB-C original Apple, tá? Dá pra fazer com alguns paralelos, mas às vezes dá erro. Então eu aconselho sempre você ter um cabinho USB-C original Apple, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês na tela do computador como é que faz esse passo, é bem simples e eu vou ensinar vocês, tá bom? Tô com o meu iPhone aqui, tá? Conectei o USB-C nele, agora eu vou conectar no computador. Aí ele vai pedir pra confirmar, tá? O procedimento é fácil também. Ele vai pedir pra gente tá fazendo a confirmação aqui, dar confiança, tá? Ele pede aqui pra você. Aí tem uma aba, abra o dispositivo pra exibir arquivos e explorar arquivos. Aí você só clicar nele aqui, chique, pra abrir o iTunes. Aqui o meu celular já tá logado aqui, eu já fiz a confiança do aparelho, que ele pede pra você confiar no aparelho que você tá sendo logado. Ele vai pedir a senha da tela pra você, o meu já tá. Aí eu venho aqui, ó, já reconheceu meu aparelho aqui no computador, chique. Aí o que eu faço? Aí quando você conectar o celular no notebook, tá? Ele vai pedir pro iTunes reconhecer, você vai reconhecer na tela do seu celular. Como eu já reconheci aqui, ele já foi automaticamente, tá? Ele vai abrir essa tela, tá vendo que tem um celularzinho aqui no fundo? Aqui na tela, você clica nele, ele já vai sincronizar o meu celular com o notebook, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai maximizar aqui, maximizar aqui a tela e vai entrar na aba do meu computador. Meu computador, abrindo aqui, você viu que ele tem uma opção aqui, Apple iPhone, esse é o meu iPhone, tá? O que você pode fazer? Primeira opção, se você quiser passar tudo sem selecionado, você clica com o botão direito do mouse, ele vai abrir aqui, importar imagem e vídeos. Ou se você falar, eu quero selecionar só algumas fotos, aí você clica duas vezes aqui, tá? Ele vai abrir essa aba aqui, clica em cima dessa aba também e em cima dessa aba de documentos, tá? DCI que tá aqui, DCIM. Clicou aqui, ele vai dar todos os seus álbuns que tem aqui. O meu não tá por nome, né? Tá por data. Aí você pode selecionar aqui qual álbum que você quer, qual data que você quer pra exportar pro seu notebook, tá? É bem fácil e simples, galera. Aí eu não vou exportar aqui porque é muita foto, só vou fechar e é mais ou menos isso. Então, galera, como eu expliquei pra vocês, é um procedimento bem fácil de fazer, tá? Lembrando que esse procedimento você só faz pra notebook, o Windows, tá? Por que só no Windows? Pro Macbook e pra iMac, como eles são o mesmo sistema operacional, você não precisa fazer tudo isso. Se você quiser selecionar foto e vídeo, você consegue mandar pro AirDrop. Mas, como o Windows não conversa com o iOS, você precisa fazer esse procedimento. Falei pra vocês, é um procedimento bem simples e fácil de fazer, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Ter me acompanhado até aqui, muito obrigado. Deixe seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte da nossa comunidade. E qualquer dúvida, deixe um comentário lá pra gente interagir com vocês, beleza? Se tiver mais alguma outra dúvida ou interesse de comprar algum aparelho com a gente, na descrição desse vídeo vai ter um link, só clicar nesse link e você vai cair direto no meu WhatsApp. Aí eu tô lá à sua disposição pra te ajudar, beleza? Vamos junto!